Fala galera, hoje vou mostrar aqui pra vocês como usar o ASUS TRANSFORMER TF101 com modo em 3G. Eu primeiro fiz uma atualização de ROM para o Android 4.4, essa ROM que eu usei está disponível aí no link da descrição do vídeo. Preciso ter duas ROMs, uma da instalação e uma outra um patch para poder rodar o modo em 3G. Eu estou usando aqui o modo ainda vivo, já tinha usado há um bom tempo, mas acredito que ele funciona com vários modelos e de várias operadoras também. Está demorando um pouquinho porque eu estou cheio de aplicativos já instalados, mas a resposta dela é muito boa. É até melhor do que a ROM que eu estava usando antes com o Android 4.2. Aqui logo na entrada você tem duas opções para a tela inicial, tem a do Google mesmo, nova, e tem a tradicional. Eu vou usar aqui a tradicional, para vocês darem uma olhada. E a novidade são os botões aqui em baixo, onde você pode redimensionar janelas, colocar uma olhada e colocar uma olhada da outra. É uma novidade dessa versão do Android. aqui, né? A versão 4.4. Bom, essa versão tradicional, é uma novidade dessa versão do Android 4.4. Os aplicativos aqui, eles ficam bem próximos um do outro. Ó, aqui eu estou com duas páginas de aplicativos. Se eu escolher a versão do Google, eles já ficam com um espaço maior, entre um e outro. E aí eu vou ficar com três páginas de aplicativos. É um bom espaço entre um e outro, eu fico com três aulas. Sendo que, nesta versão aqui do Google, ele tem, esta página aqui que não tem a versão tradicional. Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para poder usar o modo em 3G, é instalar um programa lá no Google Play, chamado PPP Widget. Eu, aqui, já vi instalado ele. Ele, na verdade, é um app que vai rodar lá na área de trabalho. E aí, você adiciona ele aqui na área de trabalho, em qualquer lugar. Lá de fora, né? Lá de fora, o IDGAT. Aqui, passei. Aqui está ele. E aí, né? Vamos configurá-lo. Para adicionar a configuração da sua internet. No meu caso aqui, é vivo. O usuário é vivo também. A senha idem. E... O código de discagem já vem configurado automático para... É... A conexão... GSM, né? A STX com 99, jogo da velha. Bom... Bastando isso... Vocês cliquem em ligar. E... A conexão já está feita. Aqui no... No sinal de rede, vai estar lá... PPP Widget. O ideal também é que vocês desabilitem a placa de rede, caso vocês forem usar o 3G. Tá? O Wi-Fi fica desligado. Ok? Vamos ver se está navegando. Vamos lá. Olha que eu nem usei ainda. Atualizando... Aí está. Então, navegando normal usando o 3G. É isso aí. Caso você não queira mais usar o 3G. Vai aqui e desligue. E reabilite a tua placa de rede sem fio. É isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no fórum. Ou entrem na comunidade. Que já é a terceira ROM personalizada que eu uso. Que tem esse suporte a 3G no TF101. Valeu galera. Um abraço aí a todos.